Lindo a música, Pedro. É pra mamãe. Comenta. É saber que vocês estão aqui. É uma imagem do Dia das Mães. Aliás, vamos fazer o desafio já logo no começo do programa? Pode mandar foto com a sua mãe. Mas tem que ser você com a sua mãe, tá? E não é mãe mandando foto de filho, não. Porque aqui tem tanta mãe com o outro. É o filho mandando foto com a mamãe. Ou a mamãe com os filhos, tá? Mas só um ou outro, não. A cria tem que estar junto. Isso. A cria. Isso mesmo, desse jeito. Bora lá, sexta-feira, alimentar um pouquinho a nossa alma e o nosso coração. Antes de falar sopo por falar em coração, é o assunto de hoje também não falando nisso. Mas pega essa mensagem pra você. Não é porque alguma coisa não deu certo na sua vida que você deve desistir. Porque muitas vezes é só Deus mostrando o tamanho da sua força, da sua fé e da perseverança que você tem pra que você possa continuar. Sempre digo isso. Esquece o que os outros estão pitacando na sua vida. Tudo é entre você e Deus. Zéio Verde, o que tem no programa hoje? Só o STF valida em duto de Natal assinado por Temer em 2017. E cidadãos dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália não precisarão mais de visto pra entrar no Brasil. Converse com a gente durante o programa, tire suas dúvidas. E no nosso Facebook tem um kit track, tá? Você pode então curtir, marcar dois amigos e compartilhar. Aqui hoje tem sorteio, até o final do programa você pode participar, viu? No Instagram também tem prêmio pra você, o kit Ortovip. Pra participar é muito fácil. Você vai curtir a postagem, marcar dois amigos também e concorrer também pra hoje. Agora pra você que vai casar em junho ou em julho, que tá um dia de noiva incrível no Paris-Brasilha. Também é só curtir, comentar o post no Facebook e você participa. E pra esse mês, a gente sabe que domingo agora é dia das mães, mas pra esse mês das mães, você vai curtir, vai marcar dois amigos e compartilhar a fotinho pra concorrer a esse kit completíssimo, Tracta, fácil demais. Então no dia 31 de maio a gente tem um sorteio e anuncia pra você pelo Facebook também, tá bom? Bora conversar bastante e dia de papo de sexta. Aí de repente vem aquela dorzinha, você fala assim, hum, será que coração dói? O coração mesmo, não de amor, tô falando de dor de dor mesmo, será que dói? E como que a gente pode saber se de verdade a gente tem algum tipo de problema, principalmente antes até de praticar algum esporte? Pois é, o sedentarismo, Luquinha, marca cerca de 300 mil pessoas por ano, ou seja, você tem que praticar alguma atividade física, mas quando e que tipo de orientação você deve receber? É por isso que ele tá aqui hoje, pra cuidar do nosso coração, cardiologista e médico do esporte, doutor Fábio Batista. Doutor Fábio, que bom, eu tava dando dicas de coração, né? Tudo bem, doutor Fábio? Eu ouvi falar uma vez só, mas é verdade, que o tamanho da cintura influi na saúde do coração. Por isso que eu tava olhando pra minha barriga, é verdade? É a gordura abdominal? Verdade, você tá bem informado, hein? Tá vendo? Você vê, gente, eu tô preocupado. É a circunferência abdominal, é isso? É isso mesmo. A circunferência abdominal, ela é um marcador importante de risco. Pra não ser muito complexo, é assim, ela produz substâncias ruins que atrapalham o funcionamento de um hormônio muito importante que se chama insulina. E a partir daí, uma série de doenças podem surgir. Você tem razão, perfeito. Olha, que legal. Mas por que você tá preocupado com o quê? Porque quando tem uma medida certa... Doutor, é, é. Depois o senhor indica algum psiquiatra que a gente traz junto... Eu já sabia que tem uma medida certinha por pessoa, assim. Verdade, tanto o sexo masculino e feminino. O sexo masculino tem 92 centímetros de circunferência abdominal. Máximo. Máximo, o normal. E mulheres até 80. Até 80. Tá, então, Manoel, no... Segue o negocinho em média aí. Anota aí. Agora, eu vou fazer essa pergunta que eu deixei em aberto, doutor. Daqui a pouquinho a gente vai ver uma animação. Como é que o coração funciona? Porque a gente fala tanto do coração. Coração dói? Ele dá sinal de que ele tá doente? Ou pode ficar doente? Sim, coração dói. Muitas vezes você ouve, ah, o coração não dói. É que, na verdade, todas as dores são sentidas no cérebro. Mas, gente, olha, coração dói, tá? Quando a pessoa tem um problema, a doença mais grave, que eu posso te dizer, é o infarto. O infarto é um problema sério. A pessoa sente uma forte dor no peito. Portanto, sim. Agora, quais são os sintomas importantes? Você não pode negligenciar sintoma. Quando você sentir alguma coisa, ah, isso é bobagem. Não faça isso. Procure médico. Então, dor no peito, palpitação, mal-estar, tontura, são sinais que podem sugerir algum problema de coração que você tenha. Então, assim, prestar muito atenção. Agora, Luquinha, a gente vai pro plasma com o doutor agora. Vamos lá, doutor. Vamos entender como que funciona. Então, se eu não me engano, é um coração saudável aqui, né, doutor? É, representa o coração. Aqui você tem o lado esquerdo. Parece estranho, mas aquela posição que eu falei, vocês vêm à direita, mas é o lado esquerdo do coração. Então, essa coisinha, essas são as válvulas do coração funcionando, abrindo e fechando de maneira correta. Aqui o coração visto por fora. Aqui em cima uma artéria chamada artéria coronária. Mais uma vez aqui, as válvulas do coração. Então, aqui é a câmara do coração, ventrículo e átrio. Então, aqui é um coração que está tudo ok. Funcionando bonitinho. As válvulas abrindo e fechando de maneira correta. Aqui a artéria coronária que eu citei. Essa aqui é aquele problema quando você tem infarto que você obstrui. Essas são as válvulas que permitem a entrada e saída de sangue do coração. É tão bonitinho, né? Não, é lindo. Nossa, é lindo de ver, né? É lindo. Eu sou suspeito. É verdade que o coração é o único músculo, o único órgão, perdão, que não se regenera. Por exemplo, no caso do infarto, ele não vai regenerar? Na verdade, alguns tecidos se regeneram, mas eles não se transformam naquele tecido anterior. Então, você vai ter um tecido chamado tecido fibrótico. É como se você tivesse uma cicatriz. Quando você corta a pele, você regenera aquele local, mas ele não fica igual. Então, o coração, o cérebro, infelizmente, quando você tem uma lesão, você não consegue recuperá-lo. Pois é, agora, às vezes, as pessoas falam assim, ah, eu quero fazer exercício, porque exercício faz bem para a saúde e faz bem para o coração. Nós temos um, por exemplo, Luquinha, que é pular corda. Tem essa imagem aí, isso. O quanto pular corda exige do coração, doutor? Quando você faz algum tipo de atividade, seja ela qual for, que leve à contração muscular, o que ocorre é que o coração tem que responder àquela necessidade. Então, você aumenta o número de batimentos cardíacos para que você ofereça mais sangue para aqueles músculos que estão sendo utilizados. Então, quando você está pulando corda, que é um tipo de exercício, e depois a gente pode explicar muito bem o que é atividade física, exercício e o que é esporte. Ah, legal. Nós vamos com sinônimos, mas são diferentes. Então, pular corda é excelente, porque é uma atividade aeróbica, aumenta a frequência cardíaca, melhora a circulação periférica, melhora o tônus muscular. Então, é uma opção simples que você pode fazer em casa e muito boa. Gente, a corda é tão baratinho também. Eu começo assim, doutor, pulando dois minutos, depois eu vou aumentando para quatro, aí eu paro no cinco, que eu acho que para mim é suficiente. Mas é uma coisa que você pode fazer mesmo que é tão fácil, né? A gente já explica, então, sobre atividade física, mas tem fotinho aqui, Sol. Põe aí, põe aí. Olha que lindeza, mamãe, quanta mamãe bonita. Obrigado pelo carinho. Obrigado também por mandarem as fotinhos. Pessoal, São Sebastião Pedro, com a mamãe também, Dona Beni. Olha só, meu xará aqui com a mamãe também, quando veio conhecer a gente aqui no programa também. Que delícia, viu? Obrigado, Márcia e Eunice também. Olha, eu com a minha mamãe. Olha que mamãe, que linda. Ai, que linda. Ah, que gostoso, né, Sol? Tem uma fotinho sua aqui também. Ah, minha mãe, minha rainha. É foto assim, ó, para mandar, né, Sol? Eu pus a coroa nela. Mamãe, é, linda demais, né? Manda fotinho que o Né Sol fez, ó. Mamãe, você abraçando, muito amor. Agora a gente foi bem informado com as notícias da redação. E o ex-presidente Michel Temer passou a noite preso na sede da Polícia Federal em São Paulo. O recurso contra a prisão preventiva decretada ontem só será julgado pelo STJ na próxima semana. Nós vamos aos detalhes com o repórter Pedro Souza, que está na redação do Falando Nisso. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Sol, Lucas e amigos do Falando Nisso. O ex-presidente Michel Temer está em uma sala de reuniões da Superintendência da Polícia Federal, que foi improvisada para recebê-lo. E olha, a sala não tem banheiro. Ele se entregou ontem à tarde após a revogação do habeas corpus. Temer ainda é réu em outros cinco processos. Confira agora na reportagem de Sandro Barbosa. No começo da noite, o ex-presidente Michel Temer e seu amigo, o coronel João Batista Lima Filho, foram levados para o IML Central de São Paulo. Os dois passaram por exame de corpo de delito e depois tomaram rumos diferentes. Temer voltou para a Superintendência da Polícia Federal na Zona Oeste da capital paulista. E o coronel Lima seguiu para o presídio Romão Gomes, na Polícia Militar. Eles se apresentaram à Polícia Federal no meio da tarde, depois que o Tribunal Regional Federal da Segunda Região revogou, por dois votos a um, o habeas corpus dado pelo desembargador Antônio Ivan Atié. Temer teve a prisão preventiva decretada em março pelo juiz federal Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro. A prisão se refere à suspeita de que Temer teria recebido um milhão de reais de propina por meio de um contrato da Eletronuclear, a estatal responsável pela construção da usina nuclear de Angra 3. O advogado de Michel Temer entrou com um novo pedido de habeas corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça, que já informou que só vai analisar o caso na próxima terça-feira. Eu já disse isso ontem, quando saí da sessão de julgamento, que embora respeitasse e respeito a posição dos eminentes desembargadores que votaram para caçar, eliminar, eu deles divirjo e divirjo veementemente. Entendo e estou absolutamente convencido disto. Não há fundamentos para a prisão do ex-presidente Temer. Essa prisão é ilegal, é injusta e é cruel. Hoje à tarde, o TRF2 autorizou que o ex-presidente permaneça preso em São Paulo e não no Rio, onde ficou em março. No entanto, a Polícia Federal de São Paulo alega que não tem uma sala de Estado maior, a que Temer tem direito por ser ex-presidente. Os agentes federais tiveram de improvisar um local para ele passar a noite. O ex-presidente Michel Temer é réu em outros cinco processos, em um deles, em que responde pelo recebimento de propina pela alteração nas regras de concessão do setor de potes para beneficiar empresas. A Justiça Federal de Brasília mandou bloquear mais de R$ 32 milhões em bens de Temer, do Coronel Lima e de Carlos Alberto Costa, sócio de Lima. Pois é, vamos ver o que vai acontecer na próxima terça-feira, quando vai ser julgado o habeas corpus novamente. E o Supremo Tribunal Federal validou o induto natalino concedido em 2017 pelo então presidente Michel Temer. O induto beneficia condenados, acreditem ou não, beneficia condenados por corrupção. Pedro, é meio que licença, você pode roubar que fica tudo certo. É mais ou menos por aí, né? Para você ver, São Paulo. O decreto perdoa parcialmente ou totalmente a pena de condenados por crimes sem violência, como corrupção. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Edson Fachin votaram contra o induto de Temer. Lana Canepa tem mais informações. O induto de dezembro de 2017, para quem cumpriu um quinto da pena, foi contestado no Supremo e parcialmente suspenso pelo relator Luiz Roberto Barroso. Para o ministro, o então presidente Temer não poderia beneficiar com uma canetada corruptos recém condenados. Na época, os argumentos só foram aceitos pelo ministro Edson Fachin. Na retomada do julgamento hoje, Luiz Fux e Carmen Lúcia também acompanharam o relator. Mas, por sete votos a quatro, o induto foi mantido. Quem cumpria os requisitos para ser solto até dezembro de 2017, pode pedir o benefício. Quer dizer que aqueles absurdos todos vão poder... Não há absurdo. É absurdo. É absurdo. É absurdo. Não há absurdo nenhum. Entre eles, o ex-ministro Antônio Palocci, o ex-senador Jim Argelo, os ex-deputados André Vargas e Luiz Argelo e dezenas de operadores de propina e empresários. Bom, se não é absurdo aquele bate-boca que a gente viu no STF. A pessoa ser julgada, ser condenada e pagar a pena por corrupção, fecha a porta, apaga a luz e chama Peter Pan para tomar conta da terra do nunca aqui. E por 14 votos a um, o governo perdeu no Congresso a primeira batalha para manter a COAF na pasta do ministro Sérgio Moro da Justiça. Agora, eu deixo uma pergunta, viu, Luquinha? Por que será que os deputados e senadores não querem que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o COAF, fique no Ministério da Justiça e Segurança Pública? Eu lembro bem da orientação do doutor Deltan Dallagnol, procurador, coordenador da Lava Jato, Aquino falando nisso, antes da eleição que ele disse o seguinte. Então, é importante quando escolher bem o presidente, é a gente votar certo para deputados e senadores. Olha o barraco que a gente está vendo, Luquinha. É uma vergonha, né, Sol? É triste de ver mesmo. Conversa agora com o Pedro sobre as estradas que cortam aqui a região. Tem imagem da Tamoios, sinal verde para o motorista, Pedro? Exatamente, Lucas. A Tamoios tem o trânsito um pouquinho mais carregado no sentido litoral, no sentido São José, trânsito é livre. Na Dutra, o motorista enfrenta problemas somente em Guará e em Taubaté, no acesso ao Oswaldo Cruz, mas no sentido Rio de Janeiro, o motorista faz boa viagem. Obrigado, Pedro. Bora ver como é que fica o tempo, então, para esse fim de semana. E já adianto que vai ser gostoso, viu? Não muito quente, mas também com pequena possibilidade de chuva. Hoje em Campos, máxima de 19 graus. Tempo estável por lá. O mesmo em Jacareí, Taubaté e Cruzeiro. Máxima de 25 em Jacareí, Taubaté e Cruzeiro. Máxima de 26 graus. No litoral também, pequena possibilidade de chuva. Máxima de 28 graus. Bora ver como é que fica o final de semana aqui em São José dos Campos. Máxima de 25. A temperatura vai subindo. Máxima de 28 sábado e domingo. Com pequena possibilidade de chuva. E a partir de junho, cidadãos de alguns países não vão precisar mais de visto para entrar no Brasil. A gente confere daqui a pouquinho. E hoje aqui no programa também é dia de cuidar muito bem da saúde do nosso pet. Com as dicas do quadro Meu Amigo Bicho. Dar comida caseira para o animalzinho pode trazer problemas de saúde? Vamos falar sobre isso daqui a pouco no Meu Amigo Bicho. Máxima de 28 graus.